Fala galera, fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Mais um vídeozão começando Não sei como é que vai tá a captura de vento aí Tamo aí, mais um dia, mais um corre Beleja, sempre é luta, né véi? Tem que ser luta, né cara? Se não tiver luta não tem graça Coisa muito fácil, a gente sabe que vai fácil, né véi? Então é isso aí, ó Ideia do vídeo Muita crítica Muitos caras criticando, muitos caras enchendo o saco Mano, faça Se você tem vontade de fazer, faz Você sabe por quê? Criticar os caras é sempre bom, mano Então, continua na produção, continua correndo atrás Tenta fazer, faz o seu melhor Destaca Destaca, boa tarde Sempre destaca, sempre corre atrás, mano Faz o seu melhor Independente de qual vai ser a reação dos seus companheiros aí Se é que a gente pode chamar mais de companheiro, né? Porque Depois que dá certo Não é marcar no post, né mano? É pegar carona na corrida que você fez, né? Ó, tô até fortinho, véi, ó Tô até... Uhum Tô até bonitinho, véi É isso aí Mais um minutuzão Coisa... Coisa simples mesmo de poucos minutos Só pra não deixar o canal morrer Tô testando também um gimbal Olha só a estabilidade desse negócio Olha só a estabilidade desse negócio Tô tentando que é massa Cê tá doido Qualidade incrível Incrível, cara Negócio que deixa a gente aí Cada vez mais Fã da tecnologia, né? Boa tarde Beleza? Boa tarde E é isso aí, cara É assim que vai rolar É assim que vai funcionar E pau na máquina Pau na máquina Tamo junto É isso aí Inscreve no canal Deixa o like Eu curti gravar dessa forma, véi Esse pau... Ó, tô até bombadinho, véi Tô até fortinho, véi E sendo assim A gente vai encerrando Mais um videozão Né? Na qualidade aí Do gimbal Quem dera Eu tivesse dinheiro aí Pra poder manter Essas tecnologias aí Que é emprestado Que é do Frajola O brother meu também é de canal E é isso aí Vamos encerrar por aqui Tamo junto, galera Valeu!